Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as informações do governo federal desta segunda-feira. Os analistas do mercado financeiro preveem mais uma vez que a economia brasileira vai se recuperar mais rápido que o esperado. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Olá, JP. Oi, Leandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, o mercado financeiro está mais otimista com a recuperação da economia do país. Isso segundo o boletim Focus, que foi divulgado hoje. Essa pesquisa semanal do Banco Central aponta para uma retração menor do PIB. Este ano, segundo esse levantamento, o PIB deve ter uma queda de 3,23%, uma queda menor do que os 3,3% que eram projetados há um mês atrás. As projeções para a inflação também têm apresentado melhoras. Segundo o levantamento feito pelo Banco Central, o IPCA deve ficar em 7,2% este ano, mas para 2017 a inflação oficial deve atingir 5,14%, já se aproximando, portanto, do centro da meta definida pelo governo para 2017, que é de 4,5%. Bom, para o Banco Central, esses últimos indicadores apontam para uma recessão mais moderada, o que é resultado de uma melhora na confiança entre empresários e entre consumidores. Esse otimismo também tem sido favorecido pelos ajustes na economia que têm sido implementados pelo governo em exercício. Bom, falando agora aqui do Palácio do Planalto, Leandro, o presidente do exercício Michel Temer está reunido neste momento com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Essa reunião já dura mais de uma hora e uma informação que a gente acaba de receber é que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, também acabou de chegar aqui ao Palácio do Planalto para participar dessa reunião. Uma das pautas desse encontro aí é a questão das dívidas dos estados com a União. Ainda na agenda do presidente em exercício, para concluir, Michel Temer se reúne na parte da tarde com o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, também aqui no Palácio do Planalto. Leandro. Obrigado, João Pedro, pelas informações. E olha, pontualidade recorde nos aeroportos brasileiros. O resultado, considerado acima da excelência para os Jogos Rio 2016, foi registrado nos primeiros sete dias monitorados pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Por isso, a gente vai conversar agora, direto do Rio de Janeiro, com a repórter Ellen Bernardes, que traz as informações para a gente. Olá, Ellen. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, eu acabei de sair da entrevista coletiva com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. E ele destacou aí essa pontualidade de 95,6% nos nove principais aeroportos que transportam passageiros, especialmente para Rio 2016. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa operação, chegou a movimentar quase 3 milhões de passageiros nesses terminais. Muita gente, né? O ministro também destacou que a ação de segurança nos aeroportos, as ações foram realizadas normalmente, isso não significou nenhum tipo de atraso. E ele destacou também que os passageiros ajudaram muito para que essa pontualidade fosse alcançada. Eles chegaram com duas horas de antecedência nos terminais e, por isso, segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, essa ação vai continuar depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Duas horas é o tempo necessário para que as pessoas cheguem, façam o seu cheque, façam a checagem de sua bagagem, passem com segurança. Isso também ajuda na questão da pontualidade nos voos no Brasil, tanto no voo doméstico e também no voo internacional. Então, a gente mantém essa orientação, chega em duas horas antes, para que não haja nenhum tipo de problema e a gente consiga manter esse nível de segurança e de conforto. Agora, Leandro, vai começar a partir de hoje até o dia 18 de agosto, começa uma restrição de voos aqui no aeroporto Santos Dumont. Isso vai acontecer entre 12h40 até as 5h10 da tarde, então não vai ter partida e nem desembarque aqui desse aeroporto nesse período. 57 voos que chegariam aqui por dia já foram reprogramados para chegar no Galeão. Isso também significa uma ampliação do horário aqui do Santos Dumont. A partir de hoje, ele começa a operar de 6h da manhã até as 23h59min. É com você, Leandro. E hoje à tarde, a equipe masculina de ginástica artística vai disputar a final com promessa de medalhas. Nossos atletas contam com o apoio de bolsas do governo federal para ajudar com os custos do treinamento. E no domingo, foram elas, as meninas da ginástica, que fizeram bonito e também se classificaram para a final por equipe e duas finais individuais, com as ginastas Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. E foi lançada oficialmente no Rio de Janeiro, agora pela manhã, a exposição visual itinerante dos Patrimônios Culturais da Humanidade do Brasil. A repórter Luana Karen estava lá e pela internet mostra para a gente os detalhes dessa exposição montada na Casa Brasil. A gente tem aqui exposições, são 13 sítios culturais, cidades, espaços reconhecidos pela Unesco como Patrimônios da Humanidade. E além de visitar essa exposição, você também pode conferir vídeos itinerantes sobre cada cidade, sobre cada patrimônio. Aqui, por exemplo, a gente pode conhecer as principais atrações de Diamantina. O Brasil possui 13 sítios reconhecidos pela Unesco, 5 bens imateriais como Patrimônio Cultural da Humanidade. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música